Se eles entrar no labirinto, bota o jacaré na pista e quebra tudo de AK e de meota, porra Sabe por quê? Ó, ó Mas se, 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 mas se Mas se ele vier de caveirão Não faz quem quer, eles vão se atrasar Se ele vier de caveirão Ou de águia, eles vão escutar O papo do meu G3, o palalá do meu AK Explosão das granada, eu quero ver eles sentar Sabe que aqui o bagulho é todo os cri, são dedo nervoso Se acaso o pirimbolá, sai da frente do trem louco Aqui o papo é reto, e eu sou sujeito homem E se o morro lombra, os cria não se esconde Nós é dedo nervoso, no bonde só tem louco Os cria é perigoso e só tem criminoso Ouvei o toque no radinho, que eles quer subir o morrão Ele não sobe aqui porque estonco na mão Eles quer subir de blindado, que ele ganhou com isso Mas na realidade, só ganham prejuízo Mas se ele vier de caveirão Não faz quem quer, eles vão se atrasar Se ele vier de caveirão Ou de águia, eles vão escutar Se eles entrar no labirinto, bota o jacaré na pista e quebra tudo de acá e de meota Mas se ele vier de caveirão Mas se ele vier de caveirão Não faz quem quer, eles vão se atrasar Se ele vier de caveirão Ou de águia, eles vão escutar O papo do meu G3, o palalá do meu AK Explosão das granada, eu quero ver eles sentar Sabe que aqui o bagulho é todo os cria São dedo nervoso Se acaso o pirimbolá sai da frente do trem louco Aqui o papo é eto E eu sou sujeito homem E se o morro lombra, os cria não se esconde Nós é dedo nervoso, no bonde só tem louco Os cria é perigoso e só tem criminoso Ouvei o toque no radinho Que eles querem subir o morrão Ele não sobe aqui porque estonco na mão Eles querem subir de blindado Que eles ganham com isso Mas na realidade, só ganham prejuízo Mas se ele vier de caveirão Não faz quem quer, eles vão se atrasar Se ele vier de caveirão O dia que a ele vão escutar Papo, ei, ei